Olá pessoal, esse maquinão aqui é um HSP Monster Truck escala 1x8 com motor SH21CXP Nitro, tração 4x4, duas marchas, novíssimo, zerinho, completo, montado, pronto para rodar. Então eu estou mostrando aqui primeiramente os acessórios. Controle remoto 2.4 GHz, que já faz parte do kit. Ali está o manual do carrinho e o manual do controle remoto. O nosso caro cliente César, da cidade de Fortaleza, escolheu a bolha verde. Excelente escolha. Essa aqui é a caixinha do Starter Kit. Eu tirei o Starter Kit e ele está aqui. É composto de aquecedor de vela, que já possui a própria bateria. O carregador da bateria do aquecedor de vela está dentro dessa caixinha, na parte de baixo. Chave de fenda, chave Philips, chave estrela grande, chave estrela pequena, recipiente de combustível vazio, tampa e cano do recipiente de combustível. Vai na caixa original de fábrica, HSP. Esse carrinho é 4x4, ele possui rodas cromadas. Repare o detalhe dos pneus, off-road, próprios para andar na grama, na terra, na areia. Torre do amortecedor traseiro e dianteiro em alumínio. Chassis metálico, também alumínio. Importantíssimo, engrenagem central, em aço, alta durabilidade. Já tem aqui o tanquinho de combustível instalado, motor, carburador, escapamento cromado, esportivo. Duas velocidades, excelente arrancada, excelente desempenho. Quem comprou esse automodelo gostou, quem possui se diverte bastante. Motor SH21CXP Nitro, que equivale a 30, aliás, 3,5 cilindradas. Que para um automodelo desse tamanho, dá uma excelente arrancada e velocidade. O que eu falo para todo mundo, eu falo para o nosso caro comprador César. Você não pode pegar esse carrinho e sair dando pau, dando ferro, sem amaciar o motor do automodelo. É imperativo, é altamente necessário que faça o amaciamento do motor. Porque se você não fizer o amaciamento, você pode fazer o motor ferver, travar e quebrar. E com isso você perde a garantia do seu automodelo automaticamente. O processo de amaciamento é simples, é fácil. Não é um bicho de sete cabeças. Vai tomar um pouco de tempo e paciência, naturalmente, mas é necessário. Você vai gastar, em média, seis tanques de combustível para deixar o motor amaciado. Feito o amaciamento, é só partir para o abraço e se divertir. Você receberá instruções via e-mail sobre como fazer o amaciamento do seu automodelo. Mas também não falta matéria na internet. Existem vídeos no YouTube e fóruns a respeito de automodelo nitro na internet. Pessoal fazendo pergunta, recebendo resposta. Então, não falta material. Muitas dicas sobre troca de peça, reparo, manutenção, regulagem de carburador, regulagem de motor, regulagem de câmbio. Não falta matéria na internet. Agora, precisando de algum auxílio, fale com a gente. Nós podemos dar alguma indicação. Então, está aí o automodelo completo, novinho, montado de acordo com o pedido do nosso comprador César de Fortaleza. Ele que fez a compra pelo Mercado Livre, pagando pelo Mercado Pago. E parcialmente depositou em conta o valor, a diferença do carrinho mais o frete. Temos, portanto, a satisfação de atender mais um comprador. Deixa eu só colocar a bolha aqui. A bolha verde. Para que fique melhor visualizado. O aspecto, a aparência, o visual do carrinho. É muito bonito. É uma excelente escolha. Estou mostrando aqui por trás. É divertidíssimo. Auto modelo, HSP Monster Truck, escala 1x8, motor SH21CXP Nitro. É com a Pedics comercial. Temos a satisfação de fazer o entretenimento de mais um comprador. Pedics comercial a todos. Um grande abraço. Tchau. Tchau.